Fala galera do surf, meu nome é Marcelo e a gente vai fazer um tutorial para mostrar como invernizar a prancha para proteger o que está escrito nela ou pintado. Aqui, qual é o intuito? A gente pegou essa prancha aqui e a gente conseguiu a assinatura de uma galera do surf. Então tem aqui a assinatura do Gabriel Medina, tem a assinatura do Adan de Souza, tem a assinatura do Ítalo Ferreira, da Caíssa Amor e da Stephanie Gilman. Eu tenho para mim que o correto, para não perder essas assinaturas, que foram feitas com aquela canetinha Sharp, uma caneta permanente, que seria melhor passar aqui uma resina nela toda. Mas como a gente vai viajar, a gente não tem muito tempo, a gente fez pesquisas na internet e a gente viu que o pessoal estava tendo uma boa proteção com verniz acrílico, né? Então vamos dar uma olhada agora no material que a gente conseguiu nas lojas para utilizar aqui. O material que eu comprei foi um pincel Condor 660 de 3 quartos de polegada, bem macio. Um verniz acrílico brilhante da Acrylex e um verniz de vitral. O primeiro vai servir de base e o segundo vai dar uma proteção maior ao que já foi feito, a essa base. vou acelerar o produto, verter um pouquinho aqui. Esse produto parece leitoso, mas ele, depois que seca, ele fica transparente. Então com o pincel liso, vamos espalhar por toda a superfície que a gente deseja cobrir. Aqui, como as assinaturas estão no bico da prancha, não vai ter muito problema. Mas eu creio que se você for fazer esse procedimento na parte de baixo da prancha, seria interessante você dar uma lixada depois com uma lixa 600. porque eu não sei se isso vai interferir no desempenho da prancha. A gente vai passar essa primeira mão... A gente vai passar essa primeira mão... E depois, esperar em uma meia hora, de 30 a 60 minutos, vamos passar a segunda mão. Bom, agora a gente já deu a primeira mão do verniz acrílico brilhante... E vocês podem ver que ficou totalmente transparente. Eu não sei se dá pra ver no reflexo aí... Vamos passar agora a segunda camada... Pincel já está lavado da primeira vez... Esse primeiro pode lavar com água... Vamos lá... Bem de leve, bem espalhado... No começo ela fica meio branquinha... Depois ela seca... E quando seca, fica transparente. Essa segunda camada aqui vai ser só pra dar uma firmeza... E entrar nas linhas ou nos pós que... Nas cavidades que a primeira mão não pegou. Bom, agora que já ficou... Bem sequinha a segunda camada que a gente fez... Vamos passar... Esse verniz vitral... Também da Equlex. Ele vai dar o acabamento... Ele seca rápido... Então... Na mesma área que a gente passou... Todo aquele primeiro verniz... A gente passa... Vai passando rapidamente... Esse aqui... Um vai cobrir... E o outro vai selar... E esse já... É bem mais... Pegajoso... Bom, é isso então... A gente finalizou o nosso serviço aqui... Olhando assim contra a luz... Ficou nítido as... As assinaturas... Isso aqui importa... E deu proteção, né? Se quiser... Como eu falei... Depois... Pode dar uma lixadinha de leve... Só para tirar um pouquinho desse relevo... Como essa parte aqui... Não é utilizada mesmo, né? Não vai dar problema algum com a prancha... Não ficou mais pesada... Não vai atrapalhar o surf... E é isso... Espero ter ajudado aí... Boas horas, galera! Tchau, tchau!